Você sabia que coerência é uma das técnicas mais poderosas de copywriting? Pois é, e eu vou te explicar o porquê. Bora lá! Aqui é o Victor Palandi, e o ser humano tem uma necessidade imensa de ser coerente com o que fala. A gente não gosta de ser chamado de hipócrita. A gente quer ser chamado sempre de uma pessoa coerente, honesta, sincera, etc, etc, etc. E a coerência é justamente isso, é você falar assim, eu ajudo as pessoas, então você ajuda as pessoas no dia a dia pra você, quando falar isso, você se sentir coerente com o que você está falando. Por exemplo, você fala assim, ah, eu sou corintiano. Aí você, pra você ser coerente, é isso? Você realmente fazer sentido? Você precisa ter uma história, você precisa ter uma vivência com o seu clube. De não, você acaba sendo aquelas pessoas que falam, ah, eu torço pra esse time, mas eu nem sei a escalação, eu nem sei o hino, coisa assim. Aí as pessoas falam, poxa, mas como você fala que você torce pra esse time e você não sabe nada? Parece que está sendo incoerente, né? Ou então quem aponta o dedo pros outros, mas faz pior em casa, está sendo incoerente. Então a incoerência é vista com muito maus olhos na sociedade. Logo, a gente tenta sempre ser coerente. E como isso é uma persuasão, uma técnica de persuasão? Tem um estudo muito legal, tô com ele aberto aqui, que foi feito pelo Sam Bolkan e Peter Anderson em 2009, tá? Aí se realizaram um estudo, onde na primeira pesquisa eles perguntavam às pessoas, você se considera alguém prestativo? Todas as 100% de pessoas ali, todos responderam que sim, que se consideram prestativos. Então eles pediram que essas pessoas nos ajudassem a responder algumas perguntas durante 30 minutos. E pensa, numa sociedade tão corrida como a nossa, 30 minutos é muito tempo, né? E 77% das pessoas disseram que ajudariam. Então apenas 23% das pessoas não quiseram ajudar, não quiseram ser prestativas. Qual que é o pulo do gato aqui? Eles falaram assim, você se considera prestativo? A pessoa falava, sim. Ah, então você pode me ajudar nisso. Aí a pessoa fica naquela, putz, eu tenho que ser coerente. Se eu falei que eu sou prestativo, eu tenho que ajudar. Então a gente tem esse estude. Beleza, aí depois no outro grupo de controle, eles não falavam para a pessoa, não perguntavam se a pessoa se considerava prestativa ou não. Já chegavam falando assim, você pode me ajudar a responder umas perguntas por 30 minutos? E a taxa de conversão, olha que bizarro, caiu para 29%. Então de 77% foi para 29%. E isso mostra que quando você não faz a pessoa se comprometer, dizer alguma coisa que vai comprometê-la no futuro, ela tem uma grande chance de não tentar ser coerente, de não ter essa pressão. Porque ela falou assim, eu me considero prestativo, então ela sente a responsabilidade de ser prestativa. Agora, se ela não teve essa pergunta, ela não se comprometeu com nada. Então ela não tem a responsabilidade de provar que ela é prestativa, certo? Por exemplo, teve uma vez que eu saí de um prédio, eu estava na Paulista, e uns estudantes chegaram e falaram assim para mim, olha, a gente está querendo pagar a formatura, você pode comprar umas revistas nossas para ajudar a gente a pagar a formatura? Aí eu falei, putz, estou sem dinheiro, foi mal. Aí o cara falou assim, puxa vida, e se eu tivesse uma maquininha, você conseguiria contribuir? Aí eu falei, conseguiria. Então eu pensei que fosse uma pesquisa, né? Para o cara, se ele estava pensando em comprar uma maquininha, trazer uma maquininha. Então eu disse, pá, sim. Aí olha que louco, ele tirou a maquininha do bolso. Ele falou assim, ah, então você pode me ajudar, eu estou aqui com uma maquininha. E aí eu fiquei numa sinuca de bico, porque eu falei que se ele tivesse uma maquininha, eu ajudaria. Quando ele tirou a maquininha do bolso, para eu ser coerente, eu deveria ajudá-lo. Então eu fui lá e, claro, doei ali, acho que, eu falei que ele ia doar dois reais. Ele falou, poxa, dois reais é pouco, pode doar cinco, eu te dou uma revista a mais. Aí eu acabei doando cinco reais. Doando não, né? Comprando, entre aspas, que era uma revista véia. Aí eu dei para a minha irmã, que era criança na época. Mas então serviu de presente. O ponto é, ele me fez ser coerente, né? Ele me pressionou a ser coerente com o que eu falei. Se ele tivesse simplesmente tirado a maquininha do bolso, eu não teria doado cinco reais. Eu posso garantir isso, eu não teria. Eu doei porque eu tive a necessidade de ser coerente com aquilo que eu falei. E tem um outro estudo, dos mesmos caras aqui em 2009. Eles perguntaram, você se considera uma pessoa aventureira que gosta de testar coisas novas? 97% das pessoas disseram que sim. E 75% das pessoas passaram o endereço de e-mail para testar um novo refrigerante que a empresa lançaria no futuro. Enquanto no outro grupo, em que não teve a pergunta do se você se considera aventureiro, eles já chegaram falando refrigerante e pedindo e-mail das pessoas. E sem essa pergunta inicial, a taxa de conversão foi de apenas 33%. Ou seja, caiu de novo para menos da metade. Então olha como a pergunta que antecipa o pedido, ela é extremamente importante para a persuasão. Então, se você for falar, quando você interagir com as pessoas e você falar justamente assim, ah, você precisa da ajuda da pessoa. Você fala assim, olha, você ajuda as pessoas que você gosta, né? Sim, você gosta de mim? Sim. Olha, então eu estou precisando da sua ajuda. A pessoa vai ter uma maior chance de te ajudar. É por isso que essa é uma técnica de persuasão um pouco... Eu gosto de chamar de golpe baixo, né? Porque você sabe que você vai estar de certa forma ali jogando com a pessoa. Mas querendo ou não, funciona super bem. Então você pode trabalhar isso na sua copy. Você pode falar assim, você quer ser um grande copywriter? Você está disposto a fazer o que precisa ser feito para crescer? Então você vai clicar no link abaixo e você vai baixar o meu e-book porque ele tem a resposta para te ajudar nessa caminhada. Então você vai se sentir naquela, putz, eu falei que sim, eu falei que eu quero. Primeiro, quando é por internet, assim, a responsabilidade é menor porque a gente não está cara a cara. Mas se eu faço isso em uma palestra ou então conversando com você ou algo do gênero, quando é muito mais, tem aquela necessidade que ele toque mais humano, aí não tem jeito. A conversão é muito maior. Na internet você até tem um pouco de poder, mas ainda é muito menor do que você estar frente a frente com a pessoa. Tá bom? Estudo muito legal, estudo muito interessante e que prova por A mais B que coerência é uma importante técnica de persuasão e é um ponto que nós, seres humanos, nos importamos demais para a gente conviver bem em sociedade. Qualquer dúvida é só falar, estou à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.